Gente, tudo bem com você? Eu vou fazer aquele bicho. Eu vou ver. Se derramar, eu vou ficar decepcionada. Oh, rasgou. Deixa eu botar do outro lado, peraí. Um, dois, três e... Gente! Eu tô doida. Não, pelo amor de Deus. Veio, não derramou. Olha, olha. Pera. Pera aqui, eu vou jogar agora isso aqui no lixo. Olha. Ô, gente. Se saco que não for verdade, eu não sei o que é. Porque meu pai é eterno. Olha pra isso. Veio. Deu certo, mano. Gente, eu estou muito feliz. Se quiserem mais vídeos assim, eu trago pra vocês. neroa. E aí, eu pick. E aí, eu vou pegar a vocês.